Torta holandesa é uma das minhas sobremesas preferidas e ela é mais simples e mais fácil do que parece de fazer. A gente começa pelo creme, que é só levar o leite condensado com creme de leite e o chocolate branco bem picadinho para cozinhar em fogo médio. Quando ele começar a ferver, a gente abaixa o fogo e conta 5 minutos. Desliga o fogo, coloca a essência de baunilha, mistura e leva para esfriar em temperatura ambiente. Para a base, a gente vai triturar o biscoito maisena, despejar tudo em uma forma de fundo removível, e acrescentar a manteiga em temperatura ambiente e misturar com as mãos até formar uma farofinha. E também com o fundo da colher e leva para o forno por 10 minutos. Agora é só bater o chantilly, eu usei um pronto mesmo. Agora a gente vai pegar o nosso creme do início do vídeo, que já está frio e em temperatura ambiente, e acrescentar o chantilly nele, misturar até formar esse creme lindo e bem airado. Coloca o biscoito calypso em volta da forma, coloca o seu creme e faz uma camada bem bonita e uniforme. E agora é só levar para a geladeira por 2 horas para firmar. Com a torta já fria, a gente faz uma ganache. Você pode derreter o chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas ou em banho-maria. Aí é só acrescentar uma caixinha de creme de leite. Aí é só despejar por cima da sua torta, fazer uma decoração conforme o seu gosto e tá pronto, gente! Essa torta fica simplesmente perfeita. Todos os ingredientes vão ficar aqui na descrição desse vídeo. Um beijo!